Carnaval é festa, é cor, é folia, é a alegria do povo e as imbujuntas a maior manifestação cultural do nosso país para levar até si uma cobertura completa e em direto. Terça-feira, a partir das 15h, diretamente da Nova Marginal, veja o desfile, vivas emoções e a folia do nosso Carnaval. Carnaval 2015. Viva a festa, a emoção, a folia da maior manifestação cultural do nosso país, Nazimbo. O Carnaval Nazimbo tem o apoio do BFA, o seu banco de sempre.